A gente foge bem as características do jogo, porque o objetivo é de preparação. De qualquer forma, os jogadores vêm evoluindo com o trabalho. Hoje foi mais um. Nós fizemos ontem e anteontem também situação de jogo bem específica e acho que a equipe vem evoluindo, principalmente nesses três últimos dias. Música 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 Música